Dia após dia Começo a encontrar Mais de mil maneiras De amar Aqui nessa cidade O pôr do sol e a paisagem Vem beijar o ar Doar felicidade Tudo azul Adão e Eva E o paraíso Tudo azul Sem pecado E sem juízo Tudo azul Adão e Eva E o paraíso Tudo azul Sem pecado E sem juízo E todo dia Livres Dois passarinhos Cantar Pra esse amor Superstar Sempre com tudo Sempre com tudo Tudo azul Sem pecado Sem pecado E sem juízo E todo dia Livres Dois passarinhos Cantar Pra esse amor Superstar Sempre feliz Dia após dia Começo a encontrar Começo a encontrar Mais de mil maneiras De amar Aqui nessa cidade Aqui nessa cidade Adão e Eva Adão e Eva E o paraíso Tudo azul Sem pecado Sem pecado E sem juízo Tudo azul Não existiria som Se não houvesse um silêncio Não haveria luz Se não fosse a escuridão A vida é mesmo assim De noite não e sem Cada voz que canta O amor Não diz Tudo o que quer dizer Tudo o que cala Fala Mais Alto ao coração Silenciosamente Eu te falo Com paixão Eu te amo Calado Como quem ouve Uma sinfonia De silêncios E de luz Nós somos medo E desejo Somos Feitos De silêncio E sonhos Tem certas coisas Que eu não sei dizer A vida é mesmo assim De noite não e sem Eu te amo Eu te amo Calado Como quem ouve Uma sinfonia De silêncios E de luz Nós somos Nós somos medo E desejo Somos Feitos De silêncio E sonhos Tem certas coisas Que eu não sei dizer Que eu não sei dizer Como quem ouve Seis Ten pean Sem motivo vou vivendo por aí Por viver Meus valores tão confusos, reprimidos Por você Troco passos sem sentido pelas ruas Sem saber aonde ir E viver já nada mais significa Até já me esqueci Volto para casa onde eu procuro Me esconder De pessoas que acreditam meus problemas Resolver Mas eu insisto em cultivar sua presença Mesmo sem você saber E ainda espero a cada dia a sua volta É só você ver As lembranças Que chegam sempre em noites tão vazias Que mexem tanto com minha cabeça Que quando o sono vem Sonhos feitos em pedaços Sonhos feitos em pedaços Que quando o sono vem o dia já nasceu A distância Me tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver E reviver aquele nosso grande amor As lembranças As lembranças E reviver todas as levas A luta Mas eu vou virar É só você ver Eu vou ver Esquecer Sua verdade é o que me atrai Ensino o que eu não sei Estar em toda parte onde eu chamar seu nome Onda de luar me bateu no coração Quebrou o meu silêncio Entrou o seu perfume Prazer em conhecer O gosto sem igual Da tal felicidade Com saber que há sempre o tempo Pra gostar Sem pressa de gozar Sem nada se provar Nenhuma explicação Pra força que nos unir O amor Que tome conta da vida da gente Por amor O mundo fique muito diferente Sua verdade é o que me atrai Ensino o que eu não sei Estar em toda paz Prazer em conhecer O gosto sem igual Da tal felicidade Não saber que há sempre o tempo Pra gostar Sem pressa de gozar Sem nada se provar Nenhuma explicação Pra força que nos unir Pra força que nos unir Que por amor O mundo fique muito diferente Foi Deus que fez o céu O rosto das estrelas O rosto das estrelas Fez também um seresteiro Para conversar com elas Fez a lua que brateia Minha estrada de sorrisos E a serpente que expulsou Mais de um milhão do paraíso Foi Deus que fez você Foi Deus que fez o amor Fez nascer eternidade Num momento de carinho Fez até o anonimato Dos afetos escondidos E a saudade dos amores Que já foram destruídos Foi Deus que fez o amor Foi Deus que fez o vento Que sofre os teus cabelos Foi Deus que fez o avalho Que molha o teu olhar Teu olhar Foi Deus que fez a noite E o violão com a gente Foi Deus que fez a noite Foi Deus que fez a noite Foi Deus que fez a noite Somente para amar Só para amar Só para amar Só para amar Só para amar Foi Deus que fez o céu O rancho das estrelas Fez também um seresteiro Para conversar com elas Fez a lua Fez a lua que prateia Minha estrela De sorrisos E a serpente Que expulsou Mas te humilhando O paraíso Foi Deus que fez você Foi Deus que fez o amor Fez nascer eternidade No momento de carinho Fez a pele O anonimato Dos afetos escondidos E a saudade Dos amores Que já foram destruídos Foi Deus Foi Deus que fez o vento Que sofre os teus cabelos Foi Deus que fez o alfalo Que molha o teu olhar Teu olhar Foi Deus que fez a noite E o violão com a gente Foi Deus que fez a gente Somente para amar Só para amar Só para amar Foi, foi Deus Ei, não ande comentando por aí Dizendo que eu não sei viver sem ti Que não sabe de mim Ei, eu sei que você gosta de mim Gosta de falar Contar a seus amigos que assim Eu não posso viver Ei, não pense que deponha seu favor Falando por aí do meu amor E zombando de mim Ei, às vezes é melhor amar assim Que ser amado e não poder sentir O que eu sinto por ti Eu sei que você nunca me amou Agora eu sei Que eu não passei de nada em seu viver Você nunca pensou em me querer Pra que querer fazer de conta e mentir Você ainda quer se iludir Pra que falar de mim? Ei, agora que isso tudo terminou E como sempre eu fui o perdedor No seu jogo de amor Ei, não pense que eu guardo algum rancor É sempre mais feliz É sempre mais feliz quem mais amou E quem mais amou Eu fui eu Eu sei que você nunca me amou Agora eu sei que você nunca me amou Agora eu sei que eu não passei de nada em seu viver Você nunca pensou em me querer Você nunca pensou em me querer Pra que querer fazer de conta e mentir Você ainda quer se iludir Você ainda quer se iludir Você ainda quer se iludir Você nunca pensou em me querer Eu sei que você nunca me amou Agora eu sei que eu não passei de nada em seu viver Eu sei que você nunca me amou Agora eu sei que você nunca me amou Agora eu sei que eu não passei de nada em seu viver Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite, ações O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz algo errado, perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado um segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo amor sem resposta Mas não desliga e escuta O que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor É que me faz crescer E me entrego corpo e alma Pra você Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado um segundo Sonho acordado um segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo amor sem resposta Mas não desliga e escuta Mas não desliga e escuta O que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Tenho você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor É que me faz crescer E me entrego corpo e alma E me entrego corpo e alma Pra você As coisas não precisam de você Quem disse que eu tinha que precisar As luzes brilham no vidigão Precisam de você Os dois irmãos também não precisam O Hotel Marina quando acende Não é por nós dois Nem lembra o nosso amor Os inocentes do Leblon Vocês não sabem de você Do farol da ilha Só gira agora Outros olhos e armadilhas Outros olhos e armadilhas Eu disse Outros olhos e armadilhas 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 Não é por nós dois Nem lembra o nosso amor Os inocentes do Leber Não sabem de você Nem vão querer saber E o farol da ilha procura agora Outros olhos e armadilhas Outros olhos e armadilhas Eu disse Outros olhos e luz Outros olhos e armadilhas Outros olhos e armadilhas As coisas não precisam de você Por tantas vezes Eu até me tinha Só por não poder Te deixou Te amo espanhol Te amo espanhol Te amo espanhol Te amo espanhol Se for chorar Te amo Sempre assim Cai o dia e é assim Cai a noite e é assim Essa lua sobre mim Essa fruta sobre o meu paladar Nunca mais Nunca mais Quero ver você melhor Te amo espanhol Sem me entender Sem me entender em mim Eu preciso me falar Eu preciso Eu tenho que me contar Te amo espanhol 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 Ah, 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 ah Ah, ah, ah Tinta-a-a Tinta-a-a Ah, 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 ah Meu amor Olha só Hoje o sol não apareceu É o fim Da aventura humana na terra Meu planeta, adeus Fugiremos nós dois Na arca de Noé Olha meu amor O final da odisseia terrestre Sou Adão e você será Minha pequena Eva Eva O nosso amor na última solave Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraça pelo espaço De um instante Eva Me envolve com teu corpo E me dá A força pra me ver Pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais Que o céu azul pra gente voar Sobre o rio Perú Último madagascado Toda terra Reduzida A nada A nada mais Minha vida é um flash De controles De controles Potões antiatômicos Olha bem meu amor É o fim da odisseia terrestre É o fim da odisseia terrestre Sou Adão e você será Minha pequena Eva Eva O nosso amor na última solave Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraça pelo espaço De um instante Eva Me envolve com teu corpo E me dá A força pra me ver Minha pequena Eva Eva O nosso amor na última solave Eva O nosso infinito eu vou voar Feche os olhos Não te quero mais Dentro do coração Quantas vezes eu tentei Falar Com você Eu não gosto de me ver assim Mas não tem solução A verdade dói demais Em mim Solidão Tenho que ser bandido Tenho que ser mulher União Ferido Ferro Sou um herói Preciso Anjo que quer e ser Grito de amor Sumido Na voz E nós Hoje Feche os olhos Não te quero mais Dentro do coração Dentro do coração Quantas vezes eu tentei Falar Com você Eu não gosto de me ver Eu não gosto de me ver assim Mas não tem solução A verdade dói demais A verdade dói demais Em mim Solidão Tenho que ser Tenho que ser Fandido Tenho que ser O leão Ferido Ferro Ferro Sou um herói Vencido Anjo que fere o céu Grito de amor Sumido Na voz E foi Meu anjo azul Onde está você Que saiu Pra ir buscar Uma estrela Nunca mais voltou Cris Diz pra mim Onde se escondeu Onde se escondeu Em que lua vai voltar Em que sonho Forte logo Anjo meu Não tenha medo Desse amor Bonito Nosso amanhã Ah, meu beijo Anjo Não tem nada De pecado Só tem gosto De maçã Só tem gosto De maçã Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim Em que lua Em que lua Vai voltar Em que sonho Volte logo Anjo meu Não tenha medo Desse amor Bonito Nosso amanhã Nosso amanhã Ah, meu beijo Anjo Não tem nada De pecado Só tem gosto De maçã Não tenha medo Desse amor Desse amor Bonito Nosso amanhã Nosso amanhã Ah, meu beijo Anjo Não tem nada De pecado Só tem gosto De maçã Não, não Não tenha medo Desse amor Desse amor Bonito Nosso amanhã Nosso amanhã Ah, meu beijo Anjo Não tem nada De pecado Só tem gosto De maçã Não tenha medo Eu sonhei Eu pensei Eu pedi Hoje sei Não adiantou Mas não sei Se você já viu o filme E fingiu Que não me interessou Doe um jeito De acender Seu cigarro Arranjo uma carona Está no seu carro Um bom entendedor O povo que repara O sonho impossível Está na cara Vai dizer Vai dizer Que você Nem desconfia Que a mania Já virou Paixão Vai dizer Que você Nem desconfia Que a mania Já virou Paixão Sou capaz De mendigar A coragem O jeito É confessar Toda a verdade Os olhos Vão falar A voz Só diz Bovagem Levanto Mais um brinde A amizade Eu sonhei Eu pensei Eu pedi Hoje sei Não adianto Eu sou Eu sou Foi um sonho de léu Numa praia Quatro semanas de amor Em noites de luar Sob a luz das estrelas Eu e você, o seu nome Eu escrevi na areia A onda do mar apagou Em cada amor do sol A saudade semeia Meu coração Te amo Não me esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Tão sozinho Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você O seu nome eu escrevi na areia A onda do mar apagou Em cada amor do sol A saudade semeia Meu coração Meu coração Te amo Não me esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Tão sozinho Quando o inverno chegar Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Eu e você O amor é uma grande alegria Que acaba em tristeza É um jogo marcado Que a gente não pode vencer De repente O destino Que vem Com duas cartas Na mesa Nesse jogo da vida Um dos dois Sempre tem que sofrer Apostei tudo em nosso amor Sem pensar em te perder O meu coração Era só você Era só você Apostei tudo em nós dois Num momento de paixão Eu acreditei Numa ilusão Ah, fogo que não quer passar Sinto esse amor Sinto esse amor Me queimar Mas continuo pensando em você Ah, jogo que eu não sei perder Sonho que me faz sofrer Mas eu faria isso tudo Mas eu faria isso tudo outra vez Só pra ter de novo você Eu acordei Eu acordei tudo em nosso amor Eu acordei tudo em nosso amor Eu acordei tudo em nós dois Eu acordei tudo em nós dois No momento de paixão Eu acordei em nossa ilusão Eu acordei em nossa ilusão Eu acordei em nossa ilusão Mas continuo pensando em você Mas continuo pensando em você Ah, jogo que eu não sei perder Sonho que me faz sofrer Mas eu faria isso tudo Mas eu faria isso tudo outra vez Só pra ter de novo voo Ah, fogo que não quer passar Sinto esse amor me queimar Mas continuo pensando em você Ah, jogo que eu não sei perder Ah, jogo que eu não sei perder Desculpe o auê Eu não queria magoar você Foi ciúme, sim Fiz greve de fome Guerrilhas, motim Perdi a cabeça Esqueça Desculpe o auê Eu não queria magoar você Foi ciúme, sim Fiz greve de fome Guerrilhas, motim Perdi a cabeça Esqueça Da próxima vez eu me mando Que se dane meu jeito inseguro Nosso amor Nosso amor Vale tanto Com você Vou roubar os alérgios a tudo Vão Fim Teufre de fome Da próxima vez eu me mando Que se dane meu jeito inseguro Nosso amor vale tanto Por você vou roubar os anexos a tudo Mas se um dia chegar muito estranho Deixa essa água no corpo Lembrar nosso banho Mas se um dia eu chegar Muito louco Deixa essa noite saber Que um dia foi pouco Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Minha cara pra quê Tantos planos Se quero te amar e te amar E te amar muitos anos Tantas vezes eu quis Ficar solto Como se fosse uma lua A brincar no teu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Nosso sonho Tantas vezes eu quis Ficar solto Ficar solto Ficar solto Como se fosse uma lua Pra brincar A brincar no teu rosto A brincar no teu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Fr seventeen José Moçada Amazes 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 Oh, oh, oh